Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Polícia prende um dos acusados de roubo a poço de combustível. Cresce o número de animais abandonados em Três Lagoas. A Prefeitura inaugura a Praça do Novo Americana com show e muita diversão. Representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer comparecem à Câmara para falar sobre o Outubro Rosa. E o médico destaca tratamento gratuito contra o câncer de mama em Três Lagoas. Breno César Sai e Ale Montalvão assumem vaga na Câmara de Vereadores em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quarta-feira. Vamos falar de uma dupla do vôlei de praia aqui de Três Lagoas que vai em busca de título nacional. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Clientes de bancos têm até quarta-feira para sacar valores esquecidos. Já, já, todos os detalhes. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora, nós vamos conferir a provisão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta tempo instável na região leste de Mato Grosso do Sul. O céu fica nublado e há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 33 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 33. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também, você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Nesta manhã, quarta-feira, meiuca de semana, né? Pelo menos metade nós já tivemos já. 25 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar está em 76%, Ana. Mas a sensação térmica já é bastante alta. Está marcando 25, mas a sensação é de 28 graus. Já? Já. Está quente, né? Vai ser um dia quente hoje. Vamos lá, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. E nós vemos aí ele ali por trás das árvores, nessa imagem do Max Silva. É, vindo com força para esse dia. E a gente vê algumas nuvens aí, Ana. O céu não está totalmente limpo. Será que a gente vai ter uma chuvinha? Tem não, Totó. Não tem hoje, para hoje não. Para hoje não tem previsão de chuva não. Mas para o final de semana tem sim. A partir de quinta, a partir de amanhã o tempo começa a mudar. Olha, está escuro, né? Em algumas partes aí da cidade tem nuvens. Mas não, o dia deve ser quente em todo o Mato Grosso do Sul, com máxima de 38 graus. E também, na verdade, temos possibilidade de pancadas de chuvas em algumas regiões, viu? A instabilidade do tempo é resultado do calor e umidade, aliada ao deslocamento de cavados, explica aí o centro de monitoramento do tempo e do clima. Não são descartadas até mesmo tempestades em áreas isoladas. Campo Grande tem céu parcialmente claro e registra mínima de 23 graus nesta manhã. A máxima para hoje na capital será de 34 graus. A meteorologia indica para chance de chuva forte na capital hoje e também no fim de semana. Olha só, para Campo Grande tem previsão de chuva hoje, hein? Para a região pantaneira, as máximas desta quarta-feira são de 38 graus. Em Aquidauana, 37 graus. Em Miranda e Coxim, Porto Mirtinho, também 34 graus. No sul do estado, as máximas são de 33. Em Ponta Porã e Dourados, 36 graus. Outras máximas previstas, né, pelo Instituto Nacional de Meteorologia para o decorrer do dia em Três Lagoas, são de 36 graus aqui na cidade. Então, hoje nós vamos ter máxima de 36 graus. Tem possibilidade de pancada de chuva em algumas regiões do estado. Por enquanto, não está dando chuva para Três Lagoas, mas a gente sabe que o tempo pode mudar a qualquer hora, né? Inclusive, a partir de amanhã, quinta-feira, existe possibilidade de mudança no tempo. Para o final de semana, inclusive, está dando chuva aqui para Três Lagoas, para o sábado, né? Vamos ver se a previsão vai se concretizar. Quem sabe a chuvinha venha hoje, amanhã. A gente fica na torcida para que isso se concretize, né? Porque estamos precisando de chuva, né, gente? Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete. Nós vamos ao vivo agora com o repórter Sidney Cardoso. É hora da gente trazer as primeiras informações do setor policial. E daqui a pouquinho, gente, ainda no RCN Notícias de hoje, nós vamos falar dos radares, tá? Porque os radares começam a mutar a partir de hoje. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer informações ao vivo também, direto das ruas da cidade. Agora, o Sidney chega trazendo informações para a gente a respeito daquele roubo que nós noticiamos aqui ontem. Aconteceu no final de semana. Um posto de combustível foi assaltado. A polícia já conseguiu prender um dos acusados? Sidney, bom dia para você. Olá, Ana, bom dia para você. Bom dia, Antônio Luiz. A todos que estão acompanhando a nossa programação do RCN Notícias. Isso mesmo, ontem nós noticiamos aqui sobre esse caso do assalto, que foi de forma violenta, inclusive, por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta a um posto de combustível que fica na Avenida Sobral, no bairro dos Ferroviários, aqui na região das proximidades de Três Lagoas. Lembrando que esses assaltantes conseguiram, segundo a polícia, levar do local cerca de R$ 3 mil e aparelhos de celulares das vítimas que estavam no posto, que inclusive era o gerente de aproximadamente 25 anos e também outros dois funcionários do posto. A polícia iniciou, a polícia civil, em conjunto com o SIG, a sessão de investigação, e a terceira delegacia aqui de Três Lagoas, iniciaram a investigação para localizar esses suspeitos. E conseguiram receber uma denúncia que um dos suspeitos envolvidos nesse assalto, Ana, estaria vendendo drogas em frente à residência dele. A polícia, então, iniciou a busca e conseguiu localizar esse jovem, que foi identificado aí com a idade de aproximadamente 21 anos. Realmente, a polícia conseguiu localizar ele nesta sexta-feira, desculpa, ontem, e conseguiu prender ele, e conseguiu localizar ele com drogas, com porções de crack e maconha. A polícia, esse suspeito, confessou que estaria vendendo, que inclusive a casa dele era um ponto de venda de drogas aqui em Três Lagoas, e ele confessou que estaria vendendo. A polícia investiga agora, Ana, o envolvimento dele nesse crime do posto. Ana? É, um bom trabalho aí da polícia. Ontem nós falamos aqui, inclusive, que a gente acredita plenamente no trabalho das nossas corporações, da polícia civil, da polícia militar, dessas instituições que prestam serviços de relevância para a sociedade, e a gente sabia que a polícia daria uma resposta rápida a esse crime bárbaro, né, que deixou aí a população assustada por conta da violência utilizada por esses ladrões nesse posto de combustível. Um já foi detido, né, já foi preso, inclusive, traficando drogas aí. Logo, logo, a polícia também vai prender o outro. E é importante, gente, denúncias. Denuncie. Se você, né, sabe de algo, você viu algo, não precisa se identificar. Denuncie anônimo, isso ajuda muito. Isso contribui muito com o trabalho da polícia. Se você viu que algo ali é suspeito, sabe que naquela casa ele tem uma movimentação estranha, Liga 190, não precisa se identificar, entre em contato com a polícia civil, com os investigadores, você vai estar contribuindo para tirar de circulação esses marginais, esses criminosos. Obrigada, viu, Sidney, pela tua participação. Daqui a pouquinho o Sidney volta, trazendo mais informações para a gente, do setor policial. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. E daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito dos radares, viu, gente? Porque hoje, atenção, os condutores de Três Lagoas, os radares começam a mutar, hein? Então, não excedam na velocidade, respeitem o limite de velocidade para vocês não receberem multas, viu? A partir de hoje, já começa a ser aplicado multa através dos radares eletrônicos aqui de Três Lagoas. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas, porque a sessão foi marcada, gente, pela troca de vereadora. É isso mesmo, viu? Já no final do mandato, a gente tem novidade no Legislativo de Três Lagoas. O policial civil Alessandro Montalvão, conhecido como Alê Montalvão, ele tomou posse como vereador em substituição ao Breno César, cujo mandato foi extinto por decisão judicial. Acompanhe. Breno, que foi eleito em 2020, perdeu o mandato após ser condenado a um ano e oito meses por falsidade ideológica. A sentença transitou em julgada recentemente, resultando na perda dos seus direitos políticos e na impossibilidade de disputar as eleições deste ano. A denúncia de Breno tem raízes em um processo iniciado em 2012, quando ele ocupou simultaneamente os cargos de assessor parlamentar e professor da rede municipal. De acordo com a decisão, Breno inseriu informações falsas em documentos públicos e particulares, omitindo a incompatibilidade de horários entre as cargas que exercia. A defesa do ex-vereador argumentou que não houve dolo, mas a justiça entendeu o contrário, levando à sua condenação. Em seu discurso de despedida, Breno afirmou não considerar suas ações um crime, justificando que pagou outro professor para substituí-lo na sala de aula. Mas o ato que nos tirou da eleição e nos tira agora é um fato de 2012, na escola Parque São Carlos, onde aqui me brinda a sua presença o até então vice-diretor Juvenal Moreira, que naquela ocasião, depois, nesse processo, onde nós enviamos um substituto para as nossas aulas e pagando do nosso bolso, esse professor ministrou as aulas. E por ocasião, fato corriqueiro de todos os professores daquela época, cotidiano, nós assinamos a folha de ponto. Pasmo em vocês, tão pequeno, tão pequeno, e aqui eu não estou dizendo que a justiça está errada ou que ela errou, mas eu quero aqui justificar que foi esse o motivo. O diretor, a diretora, o professor substituto, depois daquele dia, favorável, dizendo que era a praxe da secretaria. Ora, a prefeitura não sofreu nada, a escola não sofreu nada, mas nós continuamos nessa defesa. nesse momento que eu encaro o necessário, porque lá atrás, lá atrás, nós passamos isso também, quando houve uma eleição para secretário de esporte. Nós passamos. Foi necessário. E depois de quatro anos, nós assumimos uma cadeira. Hoje, doutor Cassiano, nós estamos dando uma pausa no mandato. A mesa diretora da Câmara acatou a decisão judicial e declarou o mandato extinto, abrindo espaço para o suplente Alê Montalvão, que é advogado policial civil, e assume a vaga há poucos meses do encerramento do atual mandato, com a responsabilidade de concluir o ciclo legislativo. Apesar do curto tempo que resta de mandato, eu creio que, com a experiência que eu adquiri pelos órgãos públicos por onde passei, eu posso contribuir com a população translagoense, com propostas inovadoras, com propostas que busquem o interesse coletivo, e, acima de tudo, exercer o papel primordial do vereador, que é a fiscalização das contas públicas, que é o que a população espera de um vereador. Então, essa é a minha missão nesse curto tempo, e acredito que será possível, sim, em sintonia com os ideais e as propostas do partido pelo qual eu sou filiado, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e eu creio que, apesar do curto espaço de tempo, como disse, será possível, sim, apresentar algo que fique lembrado da população de Três Lagos. Alê Montalvão diz que aguardava desde agosto para tomar posse, acontecendo apenas nesta terça-feira. O vereador Gregobreno transitou em julgado sua decisão em agosto. Entretanto, aguardávamos, então, a chegada dos autos do STJ, que, enfim, veio acontecer só agora, no início de setembro, e mais um recurso foi empetrado, e, por fim, houve a desistência dos recursos. Então, eu empetrei uma data de segurança, para que a justiça, então, me socorresse, porque o tempo estava transcorrendo, e eu imaginava que poderia ter algum prejuízo para o município de Três Lagos, já que nós tínhamos um vereador, então, caçado, com sentença transitada e julgado, e ainda permanecia na Câmara. A juíza, então, entendeu os nossos argumentos, da minha advogada, inclusive, gostaria aqui de ressaltar o brilhante trabalho de minha advogada, a doutora Nara Rodrigues, de Campo Grande, que, então, interpelou a justiça, que, então, concedeu a liminar, e nos determinou ao presidente da Câmara, que desse posse ao suplente imediato do PDT. Mesmo com pouco tempo de mandato, a lei diz que vai conseguir fazer um bom trabalho, inclusive apresentará, na próxima sessão, um projeto de lei que irá beneficiar a população. O vereador detalhou um pouco o seu currículo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Montalvão, mas conhecido como Alê Montalvão. Sou filho de Dulce Montalvão e Benedito da Silva. Sou casado com Maria de Lourdes. Tenho um filho que se chama Dante. E venho da advocacia, a advocacia que me deu muitas alegrias. Pude, ao longo dessa trajetória, advogar pela Prefeitura de Três Lagoas, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na Câmara dos Deputados, e, por fim, no PROCON de Três Lagoas. Atualmente, sou produtivo civil de carreira. E espero que essa experiência adquirida ao longo dos anos possa, em muito, ajudar a propositura de iniciativas na Câmara de Vereadores. Está aí, né? O Alê Montalvão, advogado e policial civil, ocupando esse cargo na Câmara Municipal agora, como vereador. É um caso que já vem desde 2012, né? O Breno, então, perdeu o seu mandato por decisão da Justiça. E ontem, o Alê tomou posse, fica até dezembro. Esse ano, ele não disputou as eleições. Estava focado na sua profissão, né? Agora, ele é policial de carreira. E acabou não disputando as eleições, até por conta desse processo, enfim. E o primeiro suprente era o Mário Grespan. O Mário Grespan, ele mudou de partido. Então, pela mudança de partido, a vaga fica com o PDT, porque a vaga é do partido e não do candidato eleito, né? Pela legislação eleitoral. Então, como o Mário Grespan tinha trocado de partido, ele foi para o PP, o primeiro suplente do PDT, o Alê Montalvão. Então, por isso que ele assumiu ontem o cargo de vereador aqui em Três Lagos. Agora são 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. A gente fala agora de dinheiro, de economia, gente. O prazo para o resgate do dinheiro esquecido no banco está chegando ao fim. Se você tem valores para receber ou não sabe a quantia ou o valor que possui, né? Em relação aos valores esquecidos, veja como descobrir. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. O Sistema de Valores a Receber, CRV, é um serviço do Banco Central que permite as pessoas consultarem se elas, suas empresas ou pessoas falecidas têm dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição. Caso haja valores disponíveis, o sistema também orienta como solicitar o resgate. A consulta deve ser feita pelo site do Banco Central, valorareceber.bc.gov.br barra público. Não é necessário fazer login, basta informar o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas. Também é possível consultar valores de pessoa falecida, informando o CPF e a data de nascimento. Caso haja algum valor disponível, é possível solicitá-lo fazendo login com a conta gov.br e informando os dados bancários. Cerca de 42 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de pessoas jurídicas têm até o dia 16 de outubro para sacar recursos esquecidos no sistema financeiro. Após esse prazo, os valores passarão por outro procedimento. Na quinta-feira, 17 de outubro, os valores não sacados serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional para atender à lei que compensa a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e 156 municípios, aprovada em setembro pelo Congresso. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que a incorporação desses recursos pelo Tesouro Nacional está prevista em legislação há mais de 70 anos conforme a Lei 2.313 de 1954. Segundo os dados mais recentes do sistema de valores a receber do Banco Central referentes a agosto, ainda restam R$ 8,59 bilhões a serem sacados. Deste total, R$ 6,62 bilhões correspondem a valores não retirados por pessoas físicas e R$ 1,97 bilhão por empresas. está aí, gente, se você tem valores para receber, valores esquecidos, verifique aí, porque o prazo chega ao fim nessa quarta-feira, mas é um valor até errisório, é tão pouquinho, o governo divulgar tem milhões para ser sacado, olha, milhões de valores, você vai lá ver se tem centavos, um centavo, dois centavos, três centavos, A particularidade disso é justamente isso, tem milhões, mas todo mundo que vai lá não tem muito dinheiro, não. Eu não encontrei nada. Não, nem eu, centavos lá. Eu acho que tinha R$ 16,00, eu tinha R$ 16,00, mas faz tempo, mas faz tempo, já saquei. R$ 16,00, dá para pagar o café da manhã, o pãozinho e tudo. Dá pão de queijo, né? Aham. Brincadeira, viu? É isso, gente, se você tem, mas nem compensa, a burocracia que é para você fazer o cadastro, lembra de falar, por conta de centavos, R$ 10,00 não compensa não, viu, Totó, a dor de cabeça. Então, mais cafezinho, está pago, né? Já gastei, faz tempo. R$ 6,52 agora, Antônio Luiz, você tem um recadinho para a gente, inclusive, né, Totó? É um recado muito legal que a reta final agora da promoção Casa dos Sonhos e o pessoal que participou aí corre, quem não participou dá tempo ainda. Toda sexta-feira, Ana, tem sorteio no TVC agora de mais cinco pessoas e essas pessoas vão direto para a final. Olha! Que vai ser dia 3 de novembro ali na Nobe. Vai ser... Deixa eu usar, sem, Totó. Ah, vai ser top, hein, Ana? Vai ter Lobé, vai ter Tom e Léo, Maxi e Luan e tem mais uns outros aí que estão confirmando presença aí. Ou seja, vai ser um festão. Vai ter o pessoal aqui da cidade também. Vai ter o pessoal do Grupo RCN. Toda equipe, né? Vai estar lá. Vai ser uma festa. E a casa, né? A melhor de tudo, a gente vai conhecer o ganhador ou a ganhadora, quem será o sortudo, né? Quem vai ganhar uma casa novinha, toda mobiliada, Antônio e Luiz, já pensou? Com internet, com energia solar. Olha, que prêmio, hein? Olha, final de ano desse, Totó, para quem ganhar, hein? Já pensou? Você ganhou uma casa novinha, gente? Nossa. Não tem que pagar nada? Nada. Toda mobiliada? Prontinha para morar. Ai, só o Grupo RCN, gente, é a promoção a casa dos sonhos do Grupo RCN de comunicação, né? Dá tempo ainda de você participar e já anota aí na tua agenda. Dia 3 de novembro, a grande final, muitos shows, vai ser na esplanada da NOB. Vamos conhecer o ganhador, a ganhadora, o sortudo, né? Quem vai levar essa casa novinha, toda mobiliada e ainda, vocês poderão se divertir. Muitos shows, praça de alimentação, será um dia, assim, inesquecível. 6h54, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz, climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora, chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro, mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Health. É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wattes 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas. Madeforro valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo Wattes 13997901827 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A corrida Track & Field está chegando! É dia 3 de novembro! Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada! A largada é às 6h30 da manhã, concentração a 5, na Rua Monitomé número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento! Corrida Track & Field é você, sua garra e sua vitória! Oferecimento Eldorado em 2025, vem aí Eldorado 5.0. Lá Paloma Residência Respira Exclusividade Inspira Viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Únic Venha viver de frente com Oral Únic Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo! Mais uma do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença! RCN Notícias Agora sete horas em ponto você está acompanhando o RCN Notícias e quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador aqui é onde você encontra tudo o que você precisa para a saúde e aliás ali são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo todos os dias tem também o Centro de Especialidades Médicas que é onde você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento e são mais de 20 convênios atendidos além do particular tudo com o suporte completo deste hospital que existe há mais de 105 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana sete horas e um minuto agora sete um muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia fique à vontade para você interagir com a gente você tem o Facebook do JP News o Facebook da cultura e da TVC tem o nosso WhatsApp anota aí 999840163 999840163 é o WhatsApp da cultura e da TVC eu quero aqui agradecer a audiência da Lúcia Rosa já mandou recadinho para a gente o Domingos Andrade também na sintonia a Eva e o Anselmo o Tenente Cândido do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros obrigada Tenente pela audiência um abraço para todos os militares do 5º GB aqui de Três Lagoas um ótimo dia de trabalho para vocês a Isabel Cristina também na audiência ela está falando que um dia ligou lá no 2º Batalhão da Polícia Militar e o pessoal disse que ela teria que dar o nome para fazer denúncia mas não precisa não viu Isabel se alguém te informou isso está errado porque a denúncia ela pode ser anônima sim, tá bom? depende da denúncia também que você fez a Silvana Silva também está na audiência a Dani Isabele também na sintonia a Isabel Verissimo na audiência o Cícero Flamenguista obrigada a professora Gedalva Tenório também na audiência obrigada professora pela audiência pelo carinho de centro que Deus te proteja também a Lucivânia Rodrigues também na audiência o Francisco Bandeira Carvalho também na sintonia quem mais está aqui comigo o Luiz Henrique Carvalho também na audiência muito obrigada a todos vocês a vereadora Sayuri Baez também na audiência muito obrigada obrigada a todos vocês pela participação fique à vontade para vocês interagirem com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC quero mandar um abraço também para o pessoal da Casa do Trabalhador né? Jean Carlos a toda a equipe lá da Casa do Trabalhador todos os dias também sintonizados aqui com a gente obrigada viu Jean ótimo trabalho para vocês aí agora são sete e três sete horas e três minutos nós vamos falando agora gente a respeito de animais abandonados em Três Lagoas na semana passada nós falamos aqui da situação do centro de recuperação de animais silvestres e os setas que está parado há quase dez anos mas existe uma preocupação também em Três Lagoas pois cresce o número de animais abandonados aqui na cidade os animais domésticos acompanhe a reportagem Três Lagoas enfrenta um aumento significativo no abandono de animais domésticos cachorros e gato muitas vezes feridos ou doentes são deixados à própria sorte o promotor de justiça do meio ambiente Antônio Carlos Garcia de Oliveira destaca a importância de Três Lagoas ter uma estrutura que possa atender esses animais o setas de acordo com o promotor foi construído apenas para atender animais silvestres mas ele gostaria que existisse espaço também para atendimento dos animais domésticos o local seria para animais silvestres lógico que a gente gostaria que a gente tivesse também para animais domésticos da cidade de Três Lagoas mas é uma busca incessante que também está sendo feita aí por todos nós para a criação desse também desse estabelecimento aqui na cidade para o promotor Três Lagoas já comportaria um hospital veterinário mas segundo ele é preciso analisar a capacidade financeira ou orçamentária do município eu comportaria sim eu não sei lógico da capacidade financeira da capacidade orçamentária para a realização disso mas não seria nem necessário um hospital veterinário seria necessário que bastasse ter um local adequado onde pudessem ser recebidos os animais os animais domésticos um cachorro atropelado na rua ou um gato com a perna quebrada um animal qualquer que tivesse abandonado tivesse um local adequado para ser recebido já existe uma legislação nesse sentido aqui no município os animais devem ser recebidos os animais devem ser atendidos mas infelizmente a gente ainda não tem esse atendimento que é buscado diariamente pelas pessoas todo mundo que encontra um cachorro na rua atropelado procura pelas instituições que são instituições filantrópicas e que cuidam dos animais só que são poucas as pessoas que cuidam que fazem esse trabalho na cidade então é necessário que a municipalidade abra os seus olhos com relação a esse tipo de problema atualmente Três Lagoas dispõem do centro de controle de zoonoses o CCZ mas este local não abriga mais os animais abandonados de acordo com Antônio Carlos a promotoria do meio ambiente recebe diariamente denúncias de maus tratos a animais diariamente nós temos mostrados animais em todos os quadrantes da cidade quando não é o cavalo que é mal cuidado que não se alimenta que não tem remédio a mesma coisa os animais os animais envelhecidos as pessoas hoje estão abandonando pelas rodovias então o cachorro a pessoa que tem um cachorro doente ela não leva para o veterinário ela tranca num quintal até morrer então a gente vem percebendo que as pessoas não tem a sensibilidade a paciência o cuidado e a prudência de ter um animal então quem não pode ter um animal não o tenha porque se tiver tem que cuidar até a morte dele então a gente observa isso com muita tristeza porque além da gente não ter o município contribuindo nesse sentido a gente também tem muitas pessoas maldosas que praticam esse tipo de conduta olha gente está aí infelizmente muitos animais abandonados aqui em Três Lagoas principalmente cães e gatos a gente é muito triste a quantidade de animais abandonados maus tratados aqui em Três Lagoas e tem aumentado muito as denúncias no Ministério Público por animais abandonados Três Lagoas na verdade já passou da hora de ter um local para abrigar esses animais também muitos animais nas ruas da cidade a gente sabe que muitos casos de leitimaniose em Três Lagoas também inclusive leitimaniose canina que transmite através da picada ali do mosquito para o ser humano então por isso que é importante ter todo um cuidado em relação aos animais para se evitar casos de leitimaniose e consequentemente também casos de leitimaniose em humano 7 horas e 8 minutos 7, 8 o Sidney já está por aí Totó hoje começa a funcionar os radares aqui em Três Lagoas viu gente os radares na verdade já estão funcionando mas começa a mutar a partir de hoje tá a partir desta quarta-feira a gente está tentando contato aí com o Sidney Cardoso esperando ele se posicionar esperando o Sidney se posicionar a gente está com uma beleza a internet em Três Lagoas a Viva eu vou te falar né Antônio Luiz a Viva está mais morta do que tudo não tem sinal e a Clara está no escuro eu vou te contar não está fácil gente desde ontem a Viva que sem sinal em Três Lagoas está uma beleza para se comunicar bom daqui a pouquinho então a gente olha aí já está tendo as imagens do repórter Sidney Cardoso o Sidney está acompanhando aí o funcionamento desses radares aqui em Três Lagoas os radares já estão funcionando ao certo tempo mas a partir de hoje é que os radares começam a funcionar vamos ao vivo com o Sidney o Sidney tem mais informações para a gente oi Sidney bom dia para você oi Ana bom dia novamente para você Antônio Luiz e a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta manhã no R100 Notícias isso mesmo daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes de novos radares que entraram em vigor em funcionamento hoje aqui em Três Lagoas com vários objetivos principalmente reduzir a velocidade dos veículos em pontos estratégicos aqui na cidade para evitar inclusive principalmente acidentes que inclusive a gente tem acompanhado muitos acidentes envolvendo principalmente motocicletas aqui na cidade infelizmente alguns levando até a morte das vítimas como inclusive noticiamos recentemente o caso de um jovem que perdeu a vida e também dois adolescentes em acidentes de motocicletas nós vamos bater um papo aqui também com o secretário de infraestrutura e trânsito Gil Alexandre que vai dar detalhes aí como o município tem atuado instalando esses radares aqui na cidade e demais serviços no trânsito para melhorar a segurança dos nossos motoristas pedestres e ciclistas Ana tá certo Sidney daqui a pouquinho então você volta daqui a pouquinho Sidney Cardoso trazendo mais informações para a gente a respeito do funcionamento dos radares então a partir de hoje atenção motoristas atenção condutores os radares começam a multar aplicar multas a partir de hoje para quem passar acima do limite permitido 7 horas e 10 minutos agora 7 e 10 nós vamos ao intervalinho só que antes da gente no intervalinho eu quero deixar registrado daqui alguns recadinhos agora em a pouco a gente exibiu uma reportagem falando sobre essa questão dos animais abandonados a vereadora Sayuri Baez ela diz olha estou com o cofrinho aqui em casa ele foi atropelado e eu não aguentei ver o sofrimento já pagamos 7.400 reais de cirurgia e exames para ele lamentável triste o município não ajudar a causa animal até uma brundes com certeza um cachorro é para 16, 20 anos uma vida inteira a Sayuri diz ainda que inclusive já solicitou a questão de uma de um veterinário um convênio na verdade com veterinários da AEMES para que eu possa atender esses animais sim inclusive vamos verificar essa questão do curso de veterinária porque aqui em Três Lagos tem realmente curso de veterinária na AEMES seria interessante o município fazer uma parceria com a faculdade até para que os alunos pudessem prestar esse atendimento para esses animais abandonados seria muito bacana 7.11 intervalinha a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobe Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo A&C Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo ATS 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores toda renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias informações pelo WhatsApp 99206-2604 participe há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG RCN Notícias agora 7 horas e 16 minutos você está acompanhando o RCN Notícias você sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço é quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor a Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros divisórias drywall box para banheiro vidros persianas pisos laminados e o que é legal todos os vendedores da Madeforro são especializados nas melhores soluções para os seus projetos então está esperando o que? solicite agora mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo ATS 984424443 Madeforro fica ali na Irmã Rosita 59 na Vila Aro ao lado da Maneminas Madeforro valorizando o seu ambiente Ana? agora são 7 horas e 17 minutos 7 de 7 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia eu quero agradecer inclusive a audiência da Margarete Lopes está de volta né Margarete estava viajando estava em excursão já está de volta na ativa quero mandar um abraço também para a doutora Edilene Camargo que estava junto com a Margarete disse que é nossa ouvinte também de todos os dias obrigada viu gente pelo carinho pela audiência 7 horas e 18 minutos a gente fala agora sobre saúde gente em continuidade a cobertura das iniciativas do Outubro Rosa né que já destacaram aí as ações da Rede Feminina o foco agora se volta para os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde o SUS aqui em Três Lagoas né destacando a importância das campanhas de prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de mama acompanha a reportagem do Sidney Cardoso a campanha Outubro Rosa é um movimento de conscientização mundial que tem como objetivo alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero em Três Lagoas a Clínica da Mulher oferece diversos serviços por meio do Sistema Único de Saúde o SUS para garantir o tratamento adequado as pacientes o mastologista da Clínica da Mulher Dr. Luiz Zucca explica os desafios enfrentados pelas pacientes assim como as oportunidades proporcionadas pelos tratamentos disponíveis na cidade O Outubro Rosa é uma campanha mundial para a conscientização e prevenção do câncer de mamas que deve ser realizado o ano todo não só no mês de outubro então nesse mês a gente intensifica a conscientização da população aqui em Três Lagoas a gente tem um cenário onde a gente tem os atendimentos que a gente consegue acolher bastante as pacientes daqui de Três Lagoas e fazer os diagnósticos de câncer de mamas e o tratamento inclusive com relação a cirurgias a quimioterapia tudo a gente consegue ser feito sim aqui em Três Lagoas a demanda não só da cidade mas como da região tem aumentado muito no passar dos anos como eu disse há 11 anos atrás a demanda era menor hoje a demanda é um pouco maior mas a gente tem conseguido atender essas pacientes num tempo razoável rápido até a gente tem conseguido fazer o tratamento das pacientes no tempo preconizado pelo Ministério da Saúde que é de 60 dias de iniciar o tratamento e isso sim a gente tem conseguido aqui na cidade em Três Lagoas a Clínica da Mulher realizou 209 exames de mamografia em 2024 resultando em 3 diagnósticos positivos por ano em média a Clínica da Mulher realiza mais de 2 mil atendimentos e registra cerca de 60 novos tipos de câncer de mama fatores como obesidade sedentarismo e alimentação inadequada também contribuem para o aumento do risco especialmente em mulheres acima de 50 anos embora esse risco também esteja atingindo faixas etárias mais jovens com relação a mudança de faixa etária a gente acredita muito no estilo de vida das mulheres que tem mudado ao longo dos anos as mulheres tem passado mais tempo estudando trabalhando e às vezes não tem tempo de ter filhos não tem tempo de amamentar quando tem filhos a alimentação das mulheres tem piorado a gente tem visto isso com os alimentos industrializados o aumento do etilismo a mulher não ter tempo para fazer por exemplo atividade física tudo isso aumenta o risco dela desenvolver o câncer de mamas e tudo isso aumentou o número de pacientes abaixo dos 40 anos com câncer de mamas o que você tem de dados tem alguma coisa palpável de dados número de atendimento tipos de principais tipos de atendimento aqui aqui em Três Lagos pacientes que tratam câncer de mamas a gente tem uma média mensal de 7 a 8 pacientes por mês de novos diagnósticos de câncer de mamas a conscientização sobre a detecção precoce e o acesso a exames como a mamografia são fundamentais para reduzir a mortalidade causada pela doença agora são 7 horas e 22 minutos 7 e 22 está aí né gente a importância do diagnóstico precoce para as pessoas se prevenirem contra o câncer de mama e também fazer todo o tratamento aqui em Três Lagos existe todo esse tratamento gratuito 7 horas e 22 minutos agora 7 e 22 conforme anunciado gente hoje começa os adares funcionar já inclusive multar viu gente hoje é pra valer porque até então só estava em fase de teste né agora não os radares aqui em Três Lagos já estão funcionando a partir de hoje inclusive aplicando multa para quem exceder o limite de velocidade permitido o Sidney Cardoso tem mais informações para a gente ele está com o secretário geral da prefeitura o Gil Alexandre né Sidney vamos lá você tem mais informações para a gente é com você isso mesmo Ana bom dia novamente para você Antônio Luiz a todos estamos aqui na avenida Antônio 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 que inclusive tem radares que já entraram em funcionamento aqui em Três Lagos são nove radares que entraram em funcionamento hoje inclusive como você falou já estão prontos aí para multar também pessoas que excederem a velocidade desses equipamentos que inclusive estão sendo instalados justamente para melhorar o fluxo a segurança da cidade e evitar inclusive acidentes mas para detalhes mais sobre todo esse trabalho que tem feito tem sido feito aí ao longo dos meses aqui em Três Lagoas pela administração municipal justamente estamos aqui com o secretário-geral de infraestrutura e trânsito Gil Alexandre que vai dar detalhes aí sobre a ação desse trabalho secretário muito bom dia obrigado por estar aqui primeiramente qual o principal objetivo da instalação desses novos radares aqui na cidade bom dia a todos do grupo RCN hoje está sendo colocado em pleno funcionamento através do DETRAN Departamento Estadual de Trânsito os nove radares que foram dispostos aqui no município de Três Lagoas nosso principal objetivo com isso DETRAN o principal objetivo é realmente a redução de acidentes nesse ano todinho desde o início do ano nós tivemos 11 acidentes com vítima fatal e nós temos que procurar reduzir rápido o poder público tem que de alguma forma fazer com que haja uma redução desses acidentes isso falando só em vítima fatal e não é só porque são muitos nós estamos fazendo quase um por mês então isso tem que ser reduzido o objetivo realmente é isso eles foram colocados em pontos estratégicos aqui mesmo onde nós estamos na Olinto Mancini em que 100 horas às vezes tem aquela mobilidade temporária um tanto prejudicada então foi pensando dessa forma que nós fomos conversando com o DETRAN e dispondo todos os equipamentos na cidade são equipamentos inclusive que dividem um pouco opiniões na cidade alguns pensam que estão querendo multar mais os condutores mas justamente ao contrário é para educar que inclusive eles estavam em fase educativa certo e agora entram em fase mesmo de infração para captar e multar também quem infrigir essas velocidades é só vai ser notificado realmente quem não quiser obedecer ali a velocidade naquele trecho da via então a preocupação na verdade é essa é com a população a pessoa que vem pensar que nós estamos aí gerando multas pelo contrário nós estamos cuidando às vezes é do tamanho de um indivíduo do contorno do filho de um ente querido porque nós temos também esses redutores de velocidade junto a banda Cristo Redentor onde tem diversas crianças todo o município nós temos próximo da área onde tem atletas e paratletas olha a preocupação do poder público então o objetivo realmente é esse inclusive então como é que o senhor avalia atualmente o trânsito aqui em Três Lagoas e as expectativas justamente com a instalação desses novos radares a expectativa realmente é essa redução de acidente de trânsito esse está sendo o objetivo principal nós estamos aí com a força tarefa do departamento de trânsito inclusive está aqui meu diretor de trânsito juntamente com a polícia militar todos da segurança pública imbuídos aí nessa responsabilidade que é o cidadão de Três Lagoas na sua avaliação inclusive depois se a gente puder bater um papo também aqui com o diretor de trânsito um pouco para falar um pouco dados técnicos desses radares como é que o senhor avalia aí os tipos de acidentes assim na cidade como os principais acidentes na verdade aqui na cidade sim o que nós analisamos que todos esses acidentes nesse número que nós repassamos todos eles foram em movimento com motocicleta e um com bicicleta elétrica olha a preocupação então a gente já está direcionado para fazer um melhor atendimento principalmente para quem são os motociclistas aqui no município então realmente a gente olha as estatísticas e verifica e também vamos olhando os locais os locais onde ocorreram esses acidentes para a gente colocar às vezes uma fiscalização uma campanha educativa nós estamos também buscando nesse ano todinho nós fizemos campanhas educativas frente à escola juntos aos alunos junto aos condutores esse também é um objetivo nosso inclusive é um princípio de ensinamento desde quem faz uma autoescola que é os maiores cuidados dos menores então aí vem justamente para relembrar essa quem estudou fez autoescola para cuidados dos menores sim, sim nós estamos revitalizando a sinalização horizontal colocando a sinalização vertical tudo isso com esse objetivo realmente é alertar o condutor ali às vezes tem uma sinalização de par ele tem que parar senão pode ocorrer acidente então está fazendo toda a cidade essa revitalização inclusive falando de obras quanto tempo durou todo esse processo de instalação como ocorreu todo esse planejamento para a gente logo com a chegada assumindo ali a secretaria geral nós juntamente com o prefeito municipal fomos no DETRAN e chegando lá eles ofertaram também sabendo os dados estatísticos que existem aqui que no município ofertaram esses redutores de velocidade aí nós começamos a entrar em negociação veio o estudo técnico do DETRAN e nos repassou esses são os locais mais propensos a termos acidentes e também de nós pegarmos e cuidarmos da nossa população cuidarmos dos nossos condutores então foi feito todo um estudo técnico para que fossem implantados esses redutores porque secretário então radares instalados na cidade estão em funcionamento quais as suas considerações e orientações para a população primeiro também agradecer ao nosso prefeito que teve essa preocupação com a população na verdade tudo iniciou ali através dele junto lá com a equipe com o presidente do DETRAN em Campo Grande tendo essa preocupação com a população então realmente nos repassou essa responsabilidade e nós conseguimos hoje implantar hoje através do DETRAN já estão em pleno funcionamento então a gente solicita aos condutores que realmente diminuam a velocidade e vamos cuidar da nossa população secretário obrigado pelos detalhes Ana eu volto com vocês aos estúdios Sidney pergunta aí pra ele o pessoal está me perguntando aqui se tem um radar ali na rotatória do Montanini se esse radar está no pacote é radar ali ou é uma câmara de segurança? no Montanini a população tem uma dúvida que tem um equipamento eles querem saber se é radar ou não se está em funcionamento nesses postes onde que é azul ali são câmeras de segurança elas ficam instaladas lá na polícia militar são equipamentos da prefeitura feitas com convênio através da secretaria de administração municipal e a polícia militar Ana? secretário Sidney tem uma outra pergunta aí pro secretário-geral da prefeitura sobre o limite de velocidade muitas pessoas têm questionado 40 km por hora é uma velocidade muito baixa pra dentro da cidade nem nas rodovias se anda 40 km por hora é o limite ideal? quem que estabeleceu? quem que definiu esse limite de 40 km por hora? a gente gostaria a gente gostaria de saber quem definiu a quilometragem de 40 km por hora porque nem em rodovias se anda muito essa velocidade muitas pessoas consideram muito baixa pra andar na cidade a gente queria saber a definição desse valor pra esses radares foi feito através de todo um estudo técnico como foi dito através do departamento de estado de trânsito vindo aqui em loco na cidade verificando essa questão da velocidade o que eu gostaria de salientar que a velocidade é nesse trecho é nesse trecho da via onde que realmente tem esses órgãos tem esses setores em que a velocidade realmente ela tem que ser reduzida nós temos redor de velocidade na frente ao fórum onde tem o atendimento ao público logo mais à frente na ouvida onde que tem um centro de crianças especiais que tem problemas muitos delas de locomoção então foi feito todo um estudo técnico nós não podemos deixar aqui uma via dessa que já é 60 manter 60 então seria inócuo deixar nessa velocidade então a gente tem que fazer essa redução Ana? Tá certo Sidney obrigada viu pela tua participação obrigada ao secretário geral da prefeitura o coronel Gil Alexandre falando sobre o funcionamento dos radares então a partir de hoje os radares já começam a mutar gente é assim acima de 20 por cento até vinte por cento acima do limite permitido a multa é de cento e trinta reais e quatro pontos na CNH de vinte por cento até cinquenta por cento acima do limite permitido a multa é de cento e noventa e cinco reais e cinco pontos na CNH e acima de cinquenta por cento do limite permitido a multa é de oitocentos e oitenta reais e suspensão da CNH a multa é alta não é brincadeira então pra evitar aí né ter que pagar essas multas ande dentro do limite permitido quarenta quilômetros por hora nos locais que tem os radares tá são vários pontos aí da cidade inclusive ali indo pro Jupiá na avenida Jamil Jorge Salomão Egito Tomé capitão Anito Mancini Rosário Congre circular da Lagoa Maior ali próximo ao estádio da área então pontos estratégicos conforme o secretário disse repetindo se você passar vinte por cento acima de quarenta quilômetros por hora você vai pagar uma multa de cento e trinta reais e ainda vai perder quatro pontos na habilitação se você passar acima de vinte por cento a cinquenta por cento acima de quarenta quilômetros por hora você vai pagar uma multa de cento e noventa e cinco reais e ainda vai perder cinco pontos na habilitação e se você passar acima de cinquenta por cento dos quarenta quilômetros por hora você vai pagar uma multa de 880 reais e ainda vai ter a suspensão da CNH, é o que prevê a legislação de trânsito. Então, todo cuidado é pouco, né? Vamos andar com cautela, com cuidado. Trânsito de Três Lagos está perigosíssimo, acidentes todos os dias acontecendo, 11 pessoas já perderam a vida no trânsito somente neste ano, não está brincadeira não, fora as pessoas que ficam com sequelas aí por conta dos acidentes de trânsito. Ande com cautela, cuidado, prudência, gente, acidentes acontecendo todos os dias, diariamente. Polícia nem vai muitos acidentes, quando não se tem vítima, polícia militar nem comparece para registrar o boletim de ocorrência. Então, tem que ter muita cautela, muito cuidado. A Mariana Amaral, inclusive, ela está me perguntando aqui, né? Bom dia, e esse estudo já está disponível? Eu também queria saber, viu, Mariana? Também gostaria muito de ver esses estudos da Prefeitura em relação ao trânsito. A gente fala há muito tempo que já passou da hora de se contratar uma empresa especializada, pessoas, não que o departamento de trânsito não seja preparado, que as pessoas que ali trabalham não tenham preparado, longe disso. Mas precisa, gente, tem que ter uma empresa especializada com conhecimento técnico mesmo para fazer um amplo estudo do sistema viário em Três Lagoas. Não dá mais para ficar com o trânsito do jeito que está. Ah, eu acho que aqui cabe um semáforo, eu vou lá e implanto o semáforo. Ah, eu acho que aqui cabe bem uma placa ou um radar, eu vou lá e instalo o radar. Tem que ter um estudo mesmo, né? Um estudo técnico mesmo, engenheiros, para poder analisar o trânsito de Três Lagoas. Está um caos o trânsito da cidade. Se não precisa ser feito mais rotas alternativas, abertura de novas vias, transformar via que é mão dupla e mão única. Enfim, tem que ter um estudo mesmo, um estudo técnico. Para isso tem que ter empresa preparada para isso, né? Pessoas especialistas nessa área de trânsito. Essa acho que é um próximo desafio para a próxima gestão, para o próximo prefeito de Três Lagoas, é analisar o trânsito, mas com muita seriedade mesmo, começando por esse estudo técnico, amplo estudo mesmo do que pode ser feito para melhorar. Porque a tendência, gente, se continuar assim, infelizmente, é só piorar. Muitos veículos, Três Lagoas, chegando a uma frota de 103 mil veículos cadastrados no DETRAN. Fora aqueles veículos que não são cadastrados no DETRAN, considerada flota flutuante aqui na cidade, né? São pessoas que trabalham, o veículo fica aqui na cidade, circula diariamente, mas os veículos não são cadastrados no DETRAN. Só cadastrado no DETRAN, 103 mil veículos. Mais, coloca aí 10, 15 mil veículos que não são cadastrados aqui. São muitos veículos transitando pela cidade, sem contar as bicicletas elétricas, né? Que já passou da hora de se ter uma legislação para essas bicicletas. Gente, alguém tem que criar alguma lei, tem que ter algum mecanismo para poder fiscalizar essas bicicletas elétricas também, porque os radares, por exemplo, mutam os condutores de veículos, né? Pega a placa ali dos carros, das motocicletas também, e as bicicletas elétricas? Não tem placa. E eles estão cometendo muitos acidentes, os ciclistas. Quem conduz essas bicicletas elétricas? Não tem noção de trânsito, gente. Não são todos, tá? Não são todos. Desculpa aqueles que andam corretamente, que obedecem às leis de trânsito. Mas a gente anda aí nas ruas da cidade, vocês analisam. Quantas pessoas não têm noção de trânsito? Andam na contramão, de qualquer jeito, viram as bicicletas não dão seta. Em alta velocidade, essas bicicletas elétricas, inclusive. Elas têm uma velocidade alta. Elas passam, inclusive, de 40 km por hora aí desses radares, né? O que é o permitido nesses radares. E aí? Então, algo tem que ser feito, mais campanhas educativas. Olha, alguma coisa tem que ser feita, porque a tendência é o trânsito continuar estressante, caótico, e infelizmente pessoas morrendo se algo não for feito. 7h37, intervalinho, eu volto com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz, climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcredi. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcredi é mais que uma escolha financeira. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic. Venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento OT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, sete horas e quarenta e três minutos, você está ligadinho aqui no RCN Notícias. E sabe o que está no ar? O novo site do rcn67.com.br, que é muito mais interativo, é muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive a nossa Três Lagoas. Aqui no portal rcn67.com.br, você ouve as nossas rádios, acessa a TVC, lê o Jornal do Povo e fica atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no MS. RCN 67 é conteúdo para quem vive o MS. Ana? Sete horas e quarenta e quatro minutos, sete e quarenta e quatro. Quero agradecer, inclusive, o pessoal lá na Panificadora Shopping do Pão, na Escuta. Obrigada, Túlio Max, mandou recadinho para a gente aqui através do Facebook do JP News. Obrigada, viu, gente, a todos vocês pela audiência. Vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, o assunto hoje é meio ambiente, mas a notícia não é boa, porque o Rio Paraguai está com o menor nível de água nos últimos 60 anos, desde 1961, quando essa marcação começou a ser feita. Em Ladário, o nível da água ficou cerca de 66 centímetros abaixo da régua de marcação, de acordo com a Marinha do Brasil e também com o Imaçu, que os dois aí fazem esse monitoramento. E segundo o pesquisador da Embrapa Pantanal, Carlos Padovani, esse cenário de queda no nível do rio ainda deve continuar piorando nos próximos dias. Isso porque a estiagem, segundo ele, que tem atingido a região é recorrente e está ligada à falta de chuva nos últimos meses, que é essa falta de chuva que atingiu todo o estado, e principalmente a região pantaneira. Segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Imaçu, a profundidade média do Rio Paraguai hoje é de 5 metros. Esse volume de água é suficiente para garantir um nível mínimo de navegabilidade. No dia 8 de outubro, o Instituto já tinha emitido um alerta sobre o menor nível histórico do rio. Apesar desse nível mínimo de navegabilidade garantida, a Marinha do Brasil também alerta para os riscos à navegação, com o surgimento de bancos de areia e rochas justamente por conta dessa seca. A gente lembra que o rio Paraguai é muito extenso, é considerado o oitavo maior rio da América Latina e tem muita importância na manutenção do Pantanal. Então o momento é mesmo de alerta, viu, Ana? Com certeza, Matheus. Obrigada, viu, pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7 horas e 46 minutos, 7h46. Na sessão de ontem, gente, a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas foi marcada também pela presença das representantes da rede feminina de combate ao câncer aqui de Três Lagoas. Representantes da rede feminina estiveram no plenário da Câmara e uma usou a tribuna para falar do Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. A professora aposentada, Miriam Guerra, voluntária da rede feminina, usou a tribuna para falar das ações da rede neste mês. Nessa sessão especificamente, a gente pediu um espaço para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre o Outubro Rosa. as ações que a rede feminina tem desenvolvido, né? E aí a gente falou sobre a realização de podcasts, as entrevistas, as palestras que a gente tem feito em diferentes locais e, principalmente, a gente ressaltou a vinda da carreta do Hospital do Amor. Ela vai estar aqui em Três Lagoas de 16 a 20 de dezembro, vai fazer 174 mamografias e 240 Papa Nicolau. Isso significa quase 500 exames. Só que é importante que todas as mulheres que queiram fazer, elas precisam fazer a inscrição antes. Na última hora não vai dar para fazer, né? Então elas precisam levar cópia do RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de endereço. E aí elas poderão fazer a inscrição para a mamografia e ou para o Papa Nicolau. Se alguém quiser fazer os dois exames, precisa levar os dois xerox. Durante o uso na tribuna, a voluntária falou também da importância da ajuda da sociedade para manter a rede feminina funcionando bem. Isso é sempre muito importante. A rede, ela sobrevive a partir das doações da sociedade civil. Das doações, da participação, da cooperação. Nós fazemos leilão, nós fazemos jantar, nós fazemos corrida. Em novembro nós temos uma novidade, mas nós precisamos sempre da sociedade civil. Empresas que nos doam alimentos, empresas que nos doam dinheiro. Pessoas físicas também. A rede sobrevive dessas doações e do trabalho que a gente realiza com a sociedade civil. Muito importante, né? A gente trabalha da rede feminina de combate ao câncer. Quem puder colaborar sempre com a rede feminina, com doações de alimento, enfim, de dinheiro. E também ajuda voluntária. Tudo isso é bem-vindo. Sete horas e quarenta e nove minutos, sete e quarenta e nove. A gente fala agora de esporte, gente, porque três lagoenses vão representar Mato Grosso do Sul no torneio Interclubes de vôlei de praia. As atletas são duas jovens de 15 anos. A reportagem é do Israel Espíndola. Apesar da pouca idade, 15 anos, a dupla de três lagoas vai representar Mato Grosso do Sul no torneio nacional de interclubes. Essa formação foi feita recentemente, mas as meninas estão com boas expectativas. As duas já participaram de outras competições nacionais. A expectativa de jogo é que a gente consiga ir bem e que a gente ganhe experiência, porque é o nosso primeiro brasileiro juntas e a gente tem muito pela frente para jogar juntas também. Mas para a parceira Clara Ventania, apesar de ser o primeiro torneio nacional com a nova formação, a dupla vai em busca de títulos. Eu acho que apesar de ser o primeiro brasileiro nosso junta e a principal ideia é pegar a experiência também, a gente vai para cima, independente de tudo, sem medo. Kézia e Ventania, ambas de 15 anos, embarcam na madrugada de quarta-feira para o Ceará, onde disputam o torneio Interclubes. É mais uma dupla de três lagoas que vem para despontar no cenário nacional. Para a técnica Ana Rita Muniz, a dupla tem tudo para se despontar no cenário nacional. Essa competição serve para preparar as meninas para as próximas competições. A expectativa é que estamos montando uma nova dupla agora para dar sequência, estamos pensando a longo prazo e inclusive visando o brasileiro de seleções que é em dezembro, em Saquarema, no início de dezembro, então quanto mais experiência as meninas tiver, melhor para elas. Então a nível estadual estamos indo bem, estamos conseguindo boas colocações, inclusive as meninas são ranking 2 do estado, no sub-17, no sub-19 está como ranking 3, então está bem bacana essa construção que nós estamos fazendo, visando lá na frente também para escolares e novas competições, até porque elas ainda têm sub-17 em 2025. Ana Rita ainda pontua que a cidade se tornou celeiro do vôlei de praia e essa dupla tem tudo para colocar Três Lagoas no topo entre as melhores duplas do vôlei de praia do Brasil. Não fico nem com receio de falar, Três Lagoas realmente é um celeiro de atletas do vôlei de praia e estamos mostrando com esses novos atletas que a gente não para, como muitos pensaram quando o outro professor foi embora que iria acabar, simplesmente a paixão aumentou, chegou, pegou a gente de cheio e eu venho pegando esses atletas e eles vêm gostando da modalidade, vêm se empenhando, por isso que vêm as conquistas. 7 horas e 51 minutos, 7h51, vamos ao vivo novamente agora com o Sidney Cardoso. O Sidney está na Casa do Trabalhador e chega com informações para a gente agora a respeito das oportunidades de emprego. Vamos saber agora as principais vagas, quantas vagas disponíveis para esta quarta-feira. Oi, Sidney, com você. Oi, Ana, bom dia novamente para você e a todos. Totó, inclusive, estamos aqui com o Artô, na Casa do Trabalhador, para a gente falar das oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas e também qualificação profissional de cursos que são ofertados aqui gratuitamente, inclusive que podem oportunizar para as pessoas conseguirem ingressar nas muitas vagas que tem aqui na região. É uma região que a gente acompanha que tem muitas vagas de emprego, mas, às vezes, também falta qualificação e também a busca por essas vagas. A gente está aqui na Casa do Trabalhador ao vivo. Vamos falar também com o coordenador aqui, que vai falar um pouco mais para a gente sobre essas vagas. Bom dia, quais as vagas que estão disponíveis no momento, Jean? Bom dia a todos que estão aí na sintonia. É isso aí, nós estamos aí com 189 oportunidades para esta manhã. 189 oportunidades. Lembrando, nós estamos situados na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. Hoje nós estamos aí com vendedor de comércio varejista, soldador, operador de guindaste móvel, motorista carreteiro, montador soldador, motorista de caminhão guinche pesado com MUC. Temos vagas também para motorista de ônibus urbano, oficial de serviços gerais, mecânico de veículos, mecânico de veículos automotores, mecânico de refrigeração, mecânico de máquinas pesadas, também mecânico de manutenção de caminhão a diesel. Vale lembrar, a casa do trabalhador atende das 7 até às 17 horas e não fechamos para horário de almoço. Temos vagas também para ajudante de pintor, ajudante de obras. Temos aqui, disponibilizamos mais quatro oportunidades para auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, eletricista de alta tensão, instalador de equipamentos de comunicação e também empregado doméstico e faxineiro. E na área, na pecuária, nós temos aí vagas para campeiro, certo? São vagas para várias áreas aqui em Três Lagoas, né? Tem oportunidades aí de todos os ramos, então basta as pessoas buscarem. Inclusive, quem quiser participar do processo seletivo dessa vaga, como é que funciona? Dá para fazer só presencialmente aqui? Tem alguma opção online também? O interessante é o seguinte, eu sempre falo, né? É bom que você venha até a Casa do Trabalhador, passe pela... Você confere as vagas atualizadas, porque atualiza durante todo o dia. Então, você passando pela Casa do Trabalhador, você vai ser atendido na hora, né? Você vai passar pelo atendimento presencial. De repente, se você não é cadastrado, você já cadastra, já evita de você estar espalhando currículo em um lugar, em outro. Então, sendo cadastrado, a empresa chegando, nós já temos ali aqueles dados, né? Da pessoa que está em busca dessa vaga que tanto almeja. Nós temos aí oportunidades todos os dias. E só lembrando, também cursos, tá? Está chegando aí mais cursos aí do MS Qualifica, está fazendo muito sucesso em todo o estado do Mato Grosso do Sul, parceria-governo do estado. Então, MS Qualifica para um novo futuro. Então, chegando em Três Lagoas agora, processos logísticos de estoque e compras. Então, atenção, esse curso que foi muito solicitado e agora em Três Lagoas. Processos logísticos de estoque e compras, que dará início no dia 21 de outubro. Inscrições vão até o dia 20 de outubro. Vale lembrar, é uma oportunidade que você não pode perder. 100% gratuito. Curso presencial vai acontecer vespertino das 13 até às 17 horas. O local vai ser aqui mesmo na Casa do Trabalhador. Quais os critérios para participar desses cursos? Muito fácil, né? Acima aí de 16 anos, né? Você tendo aí a documentação em dia, você chega aqui na Casa do Trabalhador ou através mesmo do ms.senac.br.msqualifica. Se você tiver aí alguma dúvida, pode comparecer à Casa do Trabalhador. Nós temos uma equipe preparada para atender, para orientar você. Então, não perca a oportunidade. Então, o curso é através do MS Qualifica, Processos Logísticos de Estoque e Compras. É um curso aí muito solicitado. E agora em Três Lagoas, inscrições vão até o dia 20 de outubro. Corra para você. Só reforçando, quantas vagas tem disponível aqui na Casa do Trabalhador hoje, além desse curso? Olha, hoje nós temos aí 189 oportunidades. Mais uma vez lembrando, esse quadro pode mudar durante o dia, tá? Por isso que eu digo, é sempre bom você comparecer à Casa do Trabalhador, passar pelo atendimento presencial e acompanhar o nosso painel de vagas atualizado, das 7 da manhã até às 17 horas. E não fechamos para horário de almoço. Certo. Já muito obrigado pelas informações e detalhes. Pois é, Ana, e reforçando aí para os nossos telespectadores essas oportunidades aqui que tem aqui na Casa do Trabalhador. Que, inclusive, é importante quem tiver interesse vir presencialmente aqui, que terá todo um atendimento, uma equipe capacitada aqui, para fazer toda uma triagem, para identificar melhor o curso, a área que se mais identifica com a pessoa e a oportunidade que também ela deve estar buscando, né? Então, tá aí todas as informações para as oportunidades de emprego e cursos de qualificação, inclusive, gratuitos aqui na cidade, Ana. Tá certo, Sidney. Obrigada, viu, pela tua participação. Obrigada, Jean Carlos. Um ótimo dia de trabalho para todos aí na Casa do Trabalhador. Quantas oportunidades, né? Que bom. 7h57 agora, 7h57min. E olha só, gente, no dia 19 agora, às 17h, os moradores do bairro Nova Americana terão um motivo especial para celebrar a inauguração da nova praça do bairro, com investimento de aproximadamente 2 milhões de reais. A obra foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura e traz uma série de melhorias para os espaços de convivência, né? Que promete aí transformar a área em um verdadeiro centro de lazer e interação social. A nova praça, ela ocupa uma área de 14.978 metros quadrados e conta com diversas opções para todas as idades, incluindo quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol society, playground, parquinho, academia ao ar livre e espaço para calistenia, né? A área também de convivência social, pista de caminhadas e passeios. E esses espaços foram planejados para promover saúde, bem-estar e convivência entre os moradores. A inauguração será marcada pelo projeto Vida na Praça, promovido pela Diretoria de Cultura, em parceria com outras secretarias. O evento terá a animação da dupla Tom e Tiago e Dimensão 3, que trarão aí muita música, né? E alegria para a comunidade. O Vida na Praça tem como objetivo fomentar a cultura local e incentivar a utilização desses espaços públicos, criando um ambiente de integração e socialização entre os moradores. Então, atenção os moradores, né? Do bairro Nova Americana, dia 19 agora, às 17 horas, a Prefeitura vai inaugurar a pracinha que foi construída ali no bairro, né? A praça que tem vários equipamentos, enfim, vários bairros da cidade com essas praças. E é importante que a população, os moradores, ajude a preservar esses espaços. 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. A gente volta amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você uma excelente quarta-feira e até amanhã. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.